Seja bem-vindo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Neste ano completamos 47 anos. E para que você compreenda um pouco mais do que fazemos, preparamos um vídeo especial sobre nossas ações. Com vocês, TCM de Goiás. 47 anos. Estamos celebrando 47 anos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Um período repleto de conquista e inovação voltado para uma boa e regular gestão dos recursos públicos e para a qualidade de vida de todos os cidadãos. E isso é o que vamos mostrar agora. Com os encontros regionais, o Tribunal vai aos municípios levar orientação e capacitação aos gestores. Já é uma tradição do TCM de Goiás encerrar a série anual de cursos e palestras com um grande evento em Goiânia. Uma das novidades é a premiação do ranking da transparência. O TCM de Goiás é o terceiro mais eficiente do país, frente aos gastos, segundo o Observa TC. O Observa TC é um programa do Observatório Social do Brasil que avalia, inclusive, o nível de transparência dos tribunais de contas brasileiros. Com modesto orçamento e muita produtividade, direcionamos nossas ações para melhorar nossa efetividade, garantir orientação aos municípios e contribuir para o fortalecimento do sistema tribunais de contas. A Comissão do Marco de Medição dos Tribunais de Contas, MMDTC da ATRICOM, analisou mais de 100 itens do funcionamento do tribunal e conheceu 5 boas práticas. As decisões do tribunal em áreas fundamentais, como saúde, educação e limpeza urbana, têm sempre como foco cumprir as leis e servir a população. Essas ações têm grande repercussão na mídia e estimulam o debate sobre as práticas dos gestores e os usos do dinheiro público. O TCM de Goiás e o Ministério Público de Contas trabalham em parceria, priorizando os controles preventivo e concomitante. As fiscalizações e auditorias realizadas pelo Tribunal e Ministério Público de Contas de forma tempestiva geram uma economia para os cofres públicos. Um exemplo é a análise de editais. Em 158 editais avaliados pelo TCMGO, foram economizados mais de 4 milhões aos municípios. Com as inovações, o TCM de Goiás apresenta constantes avanços, visando ao aprimoramento do controle externo. O Manual de Redação em Linguagem Simples está sendo elaborado com a participação dos servidores e visa tornar a comunicação do tribunal mais clara e eficiente. Toda a sociedade é convidada a participar do cotidiano do controle externo por meio da ouvidoria da Escola de Contas, do Portal do Cidadão e também nas sessões transmitidas ao vivo pelo canal do TCM de Goiás no YouTube, com a atuação dos conselheiros, conselheiros substitutos e os procuradores do Ministério Público de Contas junto ao TCM de Goiás. As inovações trazem agilidade para o dia a dia do tribunal com o uso dos sistemas, plenário virtual, colare, mestra, processo eletrônico, ticket e passaporte. O chat doc, sistema que utiliza inteligência artificial, faz a leitura de processos e documentos. Já no site oficial e nas redes sociais, o TCM disponibiliza informações aos cidadãos. A história do tribunal é de superação e de compromisso com a transparência e com a eficiência na gestão pública. Mais uma importante conquista do TCM de Goiás. A nova sede, o Palácio Alfredo Nasser, que passa por reformas e adaptações para oferecer condições de trabalho mais adequadas à sua equipe e melhor atendimento aos gestores municipais e aos cidadãos em geral. Pelo reconhecimento da sua importância, o TCM de Goiás chegou à direção do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, e da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACOM, ocupa atualmente a vice-presidência executiva da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, e coordena várias de suas redes, comissões e atividades, além de comitês do Instituto Rui Barbosa, IRB. Entidades parceiras que têm acolhido a todos nós, representados pela nossa equipe de relações institucionais para um trabalho conjunto de grande êxito. Recebe o nosso melhor agradecimento. Nossa política de atenção aos servidores e aos colaboradores inclui medidas de saúde e bem-estar. Celebrações em datas especiais, como o Dia do Servidor, e ações diversas de integração e promoção do bem-estar, fazem parte das políticas de saúde e valorização de todos que trabalham no TCM de Goiás. TCM de Goiás, ontem, hoje e sempre. Um tribunal a serviço da sociedade. celebrações em conhecimento. Tendro Música 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 Tchau, tchau.